e aí pessoal mais um vídeo no canal aí pra vocês só hoje eu tô aqui né eu gravando um vídeo aí pra vocês e hoje eu vim catar um ferrão de corda aqui na roça aí eu resolvi aí gravar um vídeo aí pra vocês pessoal pra vocês verem o nosso dia a dia aqui na roça como é que é eu é só eu peço que você se inscreva aí no meu canal é quem está inscrito agradeço demais pessoal muito obrigado mesmo quem não tá ainda escreve aí para ajudar a gente vamos conferir o vídeo aí pessoal que tá muito bacana é isso aí vamos mostrar aqui a vocês é isso aí pessoal aqui ó a roça de ferrão de corda né eles estão assim pessoal porque no horário que eu tô gravando aqui tá sendo quase uma hora da tarde aí eles estão murchinho né mas a gente agora da tardezinha aí a gente já boa ele e de manhãzinha também a gente agora aí pessoal tem bastante quantidade aqui isso aí pessoal é que é o milho e é o milho de corda e aí e aí e aí e aí e aí e aí é 5 reais um quilo um litro né um litro de feijão de corda lá na cidade 5 reais a gente vem lá mostrar mais aqui o outro lado aqui é o cercado estão vendo aí é muito bom aqui o pessoal quando aqui é muito bom mesmo é bom chegar mais próximo aqui pra mostrar aqui ó pessoal eu plantei esses pés de milho também aqui pessoal pra gente comer assado que é um milhozinho assado aqui é de quiabo aqui tem mais aqui eu plantei tomate também pessoal mas aqui ó mas eu tô aqui a gente que a próprio consumo não é que é bom não é bom que abrir um feijão é bom o mar também tem aqui pessoal é bacana aqui tomate boa tomate graúda é isso aí pessoal na fila da roça é assim dia a dia da gente é um pedacinho bom pessoal e a gente tá boa de manhã anzinha né seis horas sete horas da manhã a gente tá magoando aqui a tarde também umas quatro a cinco horas também a gente tá boa que eu já estamos no clima do verão né pessoal aí tá goando a humilha aqui pessoal é que coisa maravilhosa é que já tá começando a botar espero que a primeira filou tá botando e já tem até um que abrir ali o que abrir é muito bom é bom mesmo o feijão de coda também aqui tá muito bom tá botando com força e as terras aqui é muito boa pessoal é o milha show de bola mesmo o milha o milha que tem um banana pessoal tem uma caixeira uma banana macaxeira ali vou chegar mais perto aqui para mostrar aqui a vocês macaxeira já comecei aí pessoal maravilha né coisa linda o pezinho de andu aqui pessoal que o prato direto que nos acelha assim da roça é bom a gente cantar aqui começando a computar já tem bastante e é isso aí pessoal nosso dia a dia né é isso aqui na roça a gente trabalha planta e leva para vender lá em palmeiras quarta a sábado a gente sempre tem de tudo né sempre planta de tudo aqui macaxeira uma batata feijão de corda vocês estão vendo aí quiabo tomate banana a gente tem que fosse olha o pé de caju pessoal olha que enchu nesse pé de caju olha olha só o enchu olha vendo aí o pé de caju aí o que eu comecei a catar pessoal mostrar aqui a vocês aqui ó levei um bocado para casa aí não deu para levar todo deixei um bocado aqui olha aí pessoal e é isso aí o nosso dia a dia é assim na roça valeu pessoal espero ter gostado aí do vídeo a gente mostrando aqui como é que é o nosso dia a dia na roça né agradeço demais aí a todos vocês muito obrigado aí para quem está assistindo os vídeos quem está curtindo deixando aquele like a gente agradece demais é isso aí pessoal valeu e até o próximo vídeo a gente gravar aí para vocês